Eu acho que teve um diferencial esse ano, que a gente fazia a demarcação de Bastil e a regata assim fica mais justa, porque os barcos velejam mais juntos, mais próximos um do outro e não tem aquela diferença de calado, do barco pequenininho poder se favorecer e navegar mais tempo na parte rasa, não ter menos correnteza. Com isso a Frotilha se embolou toda e acho que foi uma decisão acertada por parte da organização e manter essa marcação do Bastil que fica mais justa para todo mundo. O vento estava muito bom, eu acho que teve uma novidade esse ano que é a linha lá marcando bem o canal, que não podia passar, isso deixou o negócio bem interessante, bem tumultuado, barco grande e pequeno tudo junto. Eu acho que foi um grande dia, ninguém esperava essa previsão de vento hoje, a previsão que o vento ia acabar e na verdade compareceu aí com uma boa intensidade, duas regatas excelentes.